Vamos cara, vamos, vamos bicho, vamos Vamos entrar lá na frente, vamos entrar lá na frente, você não corre não, você vai perder pra ela Vamos velho, vamos, vamos, força nesse pedal aí Olha lá a mamãe, olha que tá lá Oi galera, aqui no parque, parque náutico aqui em Curitiba Fazer um cooper aqui, fazer uma corridinha, a gente precisa se exercitar aí Trouxemos o polaco aqui pra andar de bicicleta, fazia dia que não andava por causa desse negócio de pandemia A gente fica meio com medo de sair em parque, mas trouxe ele aqui, tá indo firme, tá indo firme Isso aí Manda, 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 manda ver velho Manda Aí alcançou a mamãe Vamos fazer devagar Ok Oi mãe Oi mãe Aqui já é mais um pique E aí cara, só no pique aí Tiqui táque Tiqui táque A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL